Vocês querem assistir junto o react do Zeus do Neonion, aí eu tipo, eu não vou fazer react do react, mas a gente vai assistir junto. Cara, mano, a Night King dá muito dano, né? Que boneco doente, cara, quebrado essa bosta, velho. É uma corpinha de deixar o meu mano. Cara, esse boneco é quebrado, mano. Cara. Ele explodiu. E o Felipe é muito forte, cara. Geloucos. Beleza, um imune atrás do outro, mas ó. Eita! Aqui tá um dos grandes problemas. Cara. Da Maguinha Chat. Tipo assim, não é um grande problema da Maguinha. Aqui está um grande problema do nosso jogador aqui de Maga. Concordo. Porque tipo assim, você tá jogando contra uma demonheta. Gelo, dash, cega e gelo. A demonheta, ela é pique e uma arbalista. Se você der um gelinho e ficar parado na frente dela. Você vai sair do gelinho e vai ser estourado. Repara ao redor do chão dela. Mano, gelo, dash, cega, gelo, gelo, gelo. Quantas skills que ela vai tomar depois de sair do bloco. Fica aí de aprendizagem pra você que joga de Maga. Aliás, se você aprendeu mesmo, né? Tu troca de classe, né? Mas você que ainda tá jogando de Maga. Pelo menos, olha isso aí. Então vamos lá. Uma, duas, junto com a garra. Ele tá tomando três skills de uma vez só. Três skills de uma vez só. Tá ligado? Porra. Pelo amor de Deus, né, velho? Olha lá, velho. Foi polêmico esses dias aí, velho. Ele ficou puto contigo. Mano, o cara tomou três skills de uma vez, cara. Você não vai ficar parado. Você não vai dar imune. Gelo, dash, cega e vai para o braço. Cega é 100%. Não faz isso. Você vai meter. Mano, tem... Principalmente em frente desse demônio aqui, né, mano? Aí, pronto! Pronto! A única diferença entre o X1 anterior e esse aqui é que a Maga deu um dash no gelo lá. A Maga bateu essa. As últimas skills aqui do Felipe, ó. Bateu no imune dela, cadê? Olha lá. Olha lá. Imune, imune, imune. Tomou. Não. Vai virar, demônio. Mas vai ter que jogar direito, senão morre. Ó. Pode reparar. O Felipe peguei da primeira magia. Vamos ver. A segunda magia dele agora vai ser o Invencível. Vamos ver. Não. Foi a garra. Agora foi o Invencível. É, ele tentou estourar antes de usar o Invencível. Agora ele usou o Invencível. Olha lá. Gelinho. Não andou com o Gelinho. Segou. Segou. Segou e estourou. Congelou ainda. Mano, é cegar e gelar. A maga não foi feita só para dar dano. Ó, fala pra você. Ó. Ó, fala pra você. Maior DPS do jogo, na minha opinião, é Arqueira. Mago dá muito dano? Dá. Mas Mago é controle, mano. Mago é controle. Não foi feito para dar dano bruto. Ela dá muito dano também. Você pode fazer isso. Mas se você jogar a maga só para dano, a Arqueira faz o melhor. Bom da maga é skinnudei. Vai te cega a 100% e o congela vai rolar. Se tiver buildado. Aí acabou, né? Congelou e cegou. Vai fazer o quê? Tirar. Ele não deu as magiazinhas do... Mago não tem como de skill? Não, não. Não tem não. Não tem não. Ele tentou estourar antes de dar o Invencível dessa vez. Não tem não. Não tem não. Estourou. Ah, tá choro. Esse reclam de Mago é ruim. Não tem não. Mas agora foi bom, ó. Ele começou com a garra e ele tá dando imune enquanto ele tá imune. Taoista não morre, mas não mata? Cara, todo boneco pode matar. Mas Taoista foi feito para ser suporte, velho. Taoista foi feito para dar suporte. Taoista revive, tem duas curas. Tira evasão do oponente com uma skill que não erra, que é a chuva de flecha. Taoista tira buffs positivos de tesouro ou buffs usados pela sua classe com o Vortex. Taoista é suporte, mano. Tá ligado? Você não precisa dar dano. Se você silenciar, tá ligado? É umas paradas que, tipo, é totalmente fora do radar. Silenciar, mano. Ninguém builda resistência assim lá em silence, tá ligado? Não vou que Taoista vai muito bem, mano. Olha a raid. Puxa, tá dando ruim aqui, mano. Esse aqui tá sendo um detalhe em silence, zoom aqui, hein? Se você tá raid. Se não stunar na garra. Se não stunar na garra, fodeu. Já era, perdeu. Aqui que tentou dar o burst logo de início, cara. E aí ele se congelou, homem se congelou e saiu. Como a garra não stunou, ele ficou sem o que fazer. Olha lá. Tá combando. Tá tentando burstar logo de cara. Agora ele vai vir na garra pra tentar stunar, é isso? Cadê a garra? Cara, vou falar uma palavra pra vocês. Eu ainda tô acostumando a jogar com a maga nova e tal. Já tô bem mais de boa agora e tal. Mas o primeiro dia, segundo dia, sabe a coisa mais estranha que tinha? Que ela era... Ela até era bem forte assim e tal, né? A gente dá mais dano e tal. Muitas vezes, na minha cabeça, eu ia direto pra dano, tá ligado? Onde, na verdade, cara, maga é controle, mano. Nossa, mano, faltava dar um tapinho no boss. Que beleza. Deu certo aí, né, Lucas? Deu certo aí. Mano, tem que controlar. Tem que jogar na cegueira e não congela, tá ligado? É que eu como isso aqui, chat. Alguma demomenta me explica. É, eu tô jogando raio no tatão. Vai resultar o boss? Não, a gente acabou. Deu certo. Tem uma magia que joga, que fica um peido na cabeça e depois stunar. Tamo junto. Tá explicado, matou na bundada. Soltou um peido no Ami, chat. Repara comigo no replay. Repara comigo no replay. Olha essa bazucada. Não tomaram de jogar de maga, não. Você já era maga? Cara, é diferente, mano. É tipo você saber andar de CG, que é uma moto, e você botar você pra andar numa 1100. Você vai falar assim, cara... Não, CG eu peguei pesado. Não. Numa... Numa... Pop 100 nitrada. Tô brincando antes de ver. Coitado, né? Mas tipo assim, cara... É moto. É a maga. Mas é diferente. Tá ligado? É diferente. Tipo... Aí você vai fazer a propaganda que sabe. Não, é brincadeira. É mal aqui. Olha essa bazucada anal, moleque. Ó. Sente a pressão. Sente a pressão. Sente a pressão. Vê onde tá mirando o zóio de porco. Ó. No momento exato. No momento exato. Baixou a cabeça, mirou no zóio de porco, tomou ele uma bufa na cara, ó. Toma, peidão. Matou. Toma. Ó lá. Toma. 85k no peido. Tomou 85k no peido, moleque. Puta... Vai. 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 Vai enfiar a cara onde não é chamado. Vai enfiar a cara onde não é chamado. Ficou fudido. Ficou fudido. É isso aqui, cara. Pera aí. Aqui, pera aí, pô. Aqui, pera aí, pô. Aqui, pô. Pera aí, pô. Aí, aí eu não tive nem reflexo pra ver esse x1, pô. Já a gente vai tentar pilotar uma vez sem. Quanto tempo durou esse x1? Não, tipo assim, ó. Brincadeiras à parte. Você andar, tipo assim, um exemplo. Você andar com... 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 Com Civic. Com Corolla. E você andar numa BMW, os dois carros são da hora. Mas a BMW é diferente. Vai ter uns painéis que você não sabe mexer direito. Você tem que aprender. Pá. Essa... A coisa mais diferente que tem é os pets e as skills. Porque aqui tem mais... Eu tinha sete skills na última conta. Essa tem... Onze. Tem um Quarta Cura. Tem um Vort. Tem uns bagulho a mais. Aí você, pô. Como é que é e tal? O que faz? Como é que comba? Muda, tá ligado? E a ordem de prioridade. E o lance dos pets também, cara. Pet... Ah, tem pet lenda só caiu. Os pets já era. Cara, na verdade... Buildável. O que roda melhor e tal. Velocidade. Zero vinte e cinco. Trinta e dois. Trinta e três. Ô. A menina desmaiou. De tanto que o cara fez ela chegar lá na hora. Eu vou arrumar um cupom. Eu vou arrumar um cupom. Alô. Como é que ela chama? Bruna Souza. Ô. Arruma um cupom pra nós. Ainda vai divulgar teu curso. Por que, mano? Não. Eu tô uma ad vinte e quatro horas. O chat não fala de outra coisa se não for o curso da Laricinha. Pô. Dá o cupom pra caixar na magma. Então, eu vou atrás. Eu vou arrumar o cupom desse curso. E aí, chat? Vai tirar x1 quando eu fazer cinco figas? Ah, não. Cinco é putaria, né? Mas uns dois dá pra fazer, não dá não? Cinco segundos? Dois dá, não dá? Eu achando que eu era o Seninha, mas esse x1 aqui superou. Esse aqui não contou, né? Cara, mas assim... Mano, brilha com fome. Esse aqui não contou. Vai, próximo. É 30... Ó, pra você... Aqui nós estamos falando de mais de 30k de diferença de poder. E o Felipe consegue também matar em dois hits, mano. Se for bem dado, tá ligado? É doideira. Começou no burst. Tomou a Segar. Quer dizer... Mano, eu já expo o Maria Segar. O cara não ia ver a luz do dia nunca mais a vida. Isso aqui durou menos ainda. Mas a maga é roubada. Cara, ó. Vou te falar isso pra você. Maga é uma das classes mais roubadas que tem. Segar e gelo, spam de skill. Cara, spam de skill é ridículo. Spam de skill é ridículo. Mano, é ridículo, tá ligado? O bagulho é absurdo, mano. Tipo, é um bagulho quebrado, tá ligado? Bicho. Não pra dar dano. Mas pra controle, mano. É tipo uma taoísta que dá zero de dano. Mas ela vai... Pum. Cega, mano. Cega não. Ela silencieia. Tá ligado? Muito relevante, tá ligado? Não é todo mundo tem que ser o Zé Danudo. Cara, se eu fosse chegar de taoísta. Eu só ia tocar ataque de defesa física, sucesso de silence e skill no 10. Eu ia... Buffou. Tira o teu buff. Vou usar skill. Não vai. Você tá silenciado. Tô cego. Tirei. Tô stunado. Tirei. Morri. Revivei. Me ajuda a matar fulano. Não dá também essa parte não. Eu ia dar dano negativo. Se eu batesse no inimigo, eu ia curar ele também. De tão tancudo que ia ser metalista. Tô te falando. Ia ser a taoísta mais tancuda do mundo, cara. Mano, não ia ter nada de ataque. Eu ia dar zero de dano. Quebrou o botão do Invencível do Felipe, mano. Deixa eu contar os segundos aqui. Se eu não colocar no 025, eu não vou ter reflexo para pausar. Parar do lado da Anne. Do TT Slob. Falar, dá o braço. Ah, então vamos silence também. Bota dois sonhos em cada um. Fala, vai lá. Joga aí. Joga aí que eu vou ficar aqui. Olha, a gente descobriu qual que é o counter da demonheta, né? Quem pensa na prática é diferente? Não, não. É sério mesmo. Ó. Esse foco é naturo mesmo, cara. Esse mundo é muito louco. O mira não capota. O mira não dá voto. O mira capota. Se um dia eu jogar de taoista por alguma coisa acontecer, vocês vão ver. Eu vou tentar ser sempre a taoista mais tank possível, cara. A demonheta é o silence, chat. Ela não tem nenhuma skill que tira o silence. Se tu quiser fuder uma demonheta, é só dar um silence nela. Assim como se você quer fuder uma herbalista, você dá um stun nela. A taoista não. A taoista vai tirar o silence, vai tirar o stun, vai se curar duas vezes, vai mostrar o dedo do meio e sair correndo. Vai de coco, cara. Mano, você tá entendendo? A taoista não é feita pra dar dano. A taoista, ela tira o stun. Tira a silence cegueira, nananana. Ela tira teu fuck buff da maga, mano. Ela tem uma skill que acerta 100%, que é o bagulho lá que tira a evasão. Revive 5, daí é vulnerável. O pá, velho. O pá, velho. O pá, vou ser bem certo pra você. Esse jogo, ele é... Na minha opinião... Desculpa ficar pausando tantas vezes o corte aí e tal, que a gente tá vendo. Mas vou falar pra você. O pá nesse jogo é o seguinte. Chega num certo nível que, mano, o jogo não acompanha... Tipo, o meu boneco tem quase 400k. Pá, eu farmo num lugar mais difícil, mais forte, da melhor experiência, de mapa aberto, o bicho nem arranca a vida. Eu faço a praça 10 sem... Antidemônio, sem a pedra antidemônio, com a minha antiga maga, rápido. Você nem precisa. O que falta no mira, na minha opinião, é coisas igual Lineage, cara. Aquelas paradas... Aquelas paradas no navio... É, pra dentro do navio. Daí do navio. Aquele último mapa lá, no mais difícil. O bicho leva 190. Dá 250k de experiência pra mim, tá ligado? Mano... O Lineage tem lugar que você não tanca, mano. Tipo assim, eu acho que falta no mira um lugar onde o cara mais forte do jogo não tanca, pra ele se esforçar em farmar lá. Porque... Hoje, mano... Você não precisa de pedra antidemônio. Pelo menos o meu boneco, assim, não precisa. Se eu não preciso, imagina quem tem 500k de poder. Mano... Não precisa. Pedra antidemônio foi feita pra você ter que ter um bagulho alto pra poder fazer... Mano... Os cara faz... Os cara faz a praça antidemônio sem pedra antidemônio. Não precisa, tá ligado? Tipo, no começo... Tá bom. A galera que tá, tipo, praça 6, 7, 8, talvez use e tal. Beleza. Mas eu acho assim... O conteúdo... O endgame, pra quem tá muito forte assim e tal, os cara 500k, 450 a mais... Cara, não tem, véi. Os cara mata bicho com dificuldade nenhuma. No Lineage era difícil. Às vezes você tinha que levar uma talistinha, uma bichope, pra te curar, pra você conseguir fazer um rolê que é bem bom. Talvez estimular os cara a farmar em PT num lugar tão difícil que se os cara conseguir farmar em PT ia ser melhor. Tá ligado? Pedra antidemônio, anti-game, é totalmente inútil, cara. E ninguém usa. Ninguém usa. Lineage é até o C6. É doideira o caramba. Lineage é muito bom, mano. Muito bom mesmo. Entendeu? É um bagulho assim que falta. E sabe uma coisa que eu acho que falta no mirinha que seria insanamente bom, da hora? E a Eternal C6. Estamos juntos, cara. Estamos juntos, cara. Muito obrigado. E aí? Boa noite. Hoje teve fofoquete de montão, mano. Foi bagulho doido. Mano, aí saca só. Obrigado, viu, mano? Obrigado pros três meses. Aí, tipo assim, se tem um lugar que é muito difícil de farmar, que não dá pra você farmar sozinho, pega o Imperial Tomb do Lineage e é uma PT lá. Aí, uma coisa que eu acho muito legal, cara. E, pô, a profissão de anão, mano. Que você pode ser crafter, ficar na cidade, craftando as paradas pra galera, que eu acho que você vai ter um Night Crow, vai ser maneiro, porque tinha no Mireme. E spoiler, cara. Assim como você dá Steel no Ragnarok, tá ligado? Pô, você vai lá, joga uma biriba na cabeça do bicho, tem chance dele dropar itens a mais ou itens especiais. Você construiu uma PT, um time, pra rodar junto, a PTzinha. O Mira, você se junta na PT de PVP, mas pra farm é tudo individual. Chega um colega cedo e te toca na sala. Tá certo, inclusive, né? Que não dá pra farmar junto. Não foi feito pra isso. Mas era muito legal ter as PT de farm, os negocinho. Putz, cara. Ia ser muito da hora, velho. Não. E quando os caras lançar a Praça 11, os caras level 500, não vai falar assim, nossa, mudou nada, ela tá dando mais XP. Só isso, tá ligado? Tipo, tinha que ser mais desafiador do farm do dia a dia, mano. Lugar que você não tanca, mano. O bicho tem que ser pá, tá ligado? Vamos ver. O tipo de XP é com PT com 4X, cada um na sua vocação. Muito legal. Mudar a cor da arma a partir do mais 4 vai ser muito rápido. Ele meteu-lhe o counter agora, hein? Muito rápido. Dessa vez, o que é que aconteceu? Ele tava começando com o burst. Ele é full support, não mata ninguém. Era o tempo de ele ficar cego e tomar o silence, né? Agora ele fez o quê? Ele fez o quê? Ele começou com o immune. Eu achava muito legal. Olha lá. Toma. Debufou, debufou e em seguida deu imune. Mano, ele matou o homem com duas skills. Ele matou o homem com duas fucking skills. E tem 30k de poder a menos. O Felipe é muito forte, cara. Tô louco. Por isso que, mano, é muito forte. Não, pera aí. Eu não tô louco. É muito forte. Vamos lá. Um tapa no chão, certo? Que ela dá aquele tapa no chão. Uma. Isso aqui foi debuf ou foi combado? Deixa eu ver. Uma. Duas. Certo? A outra skill aqui tá reservada, chat. Morreu. Aqui. Ele matou o Ami. O Ami tem 505k de power. Ele tem 468. Ele matou o Ami com duas skills sem esmagamento. Ele chegou assim e falou, mano, dessa vez ó, vou debufar e me proteger. Duas pedaladas e escapou a corrente. Olha isso aqui, cara. O que que é isso, mano? Cara. O Ami bugou? O Ami bugou e ele bugou. O Ami já deu o dash pra continuar o x1. Ele já continuou dando x1 ali, tacando estudo no bomb, porque ninguém entendeu nada. Bugou. Agora o Pepe chegou aqui e perguntou pro Ami e falou assim, irmão, tu bateu no menininho ali, velho? Aí o cara falou assim, mano, não bate nada. Foi tu que deu uma bundada nele. Vou mandar o link do Flow aí, vocês dão um likezão lá pra fortalecer, hein? Se o turno é bugado, a Felipe quer muito forte, cara. Aquela conta é insana. É top 1 mandala do mundo, mano. É muito roubada. É um jogo muito ridículo. A conta é insanamente linda, mano. Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br